Droga... Rui pra caralho, mano. Rui pra caralho, mano. Que porra que tá acontecendo? É, eu controle, cara. Eu controle, né? Sempre eu controle. Então, vamos pra próxima Copa. Powered Cup. Nice. Ixi, esse daqui no fono tem que... Tá, tá... Já foi. É, eu também não. Tá difícil, mano. Ai, que ponto que eu ganhar. Ai, eu também. Ai, 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 eu tô de roubou. Ô, Bella, que você tá trazendo o seu travesseiro pra jogar. A Bela é um olhar multidirecional Eu não sei o que é a Bela Tá dando pra isso, né? Caralho Essas meninas fútil, viu? É a minha Bela É a minha Bela É a Bela Uhul Ai, pedaço puta Ai, caralho, caminhão e caminhão Ai, não, ai, ai Caralho Nossa senhora Não, 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 muito difícil Muito difícil Não, vocês vão ver no replay Aquela cena de dois anos de caminhão em casca E tentando rodar, você viu que ele até cantou E eu acho pavarote, velho Pavarapá, pavarapá, pavarapá Uhul, bateu na barana Na bomba Na bomba Nossa, esse casco Que louco Casco louco Casco louco Não, burro, burro Não é zero pra ele A disputa é vocês dois aí, meu Porque... Ai, 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 ai Eu passei no meio dos carros Não, 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 não Não, 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 não Não vou pegar mais ninguém Ai, cação, cação Caralho Ai, eu preciso nem pegar os caixinhas Os caixinhas Os caixinhas Os caixinhas Não é os caixinhas, não Não é os caixinhas, não Ai, eu não comei de novo, viu? Cara, se eu ficava Vai empicc... Ah, não Ai, quase bateu no caminhão Uhul, a bomba Uuuh, que bom Que bom que você sai cascada Ah, hau Uhul, haha Ai, uai, 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 uai Nossa, caralho Que dedo Não, gente Para de fazer isso Você tá chegando, hein Tá chegando A estrelinha nessa fase É um problema Não, eu não pego o erro Pega o primeiro casco, gente, de pute. Eu tô hoje desenhando na ponte, alguém viu isso? Desenhado? Eu tenho um toque na ponte. Como assim? Em um giz de cera. É sério, não é zoeira. Estrela, estrela. Vai, vai, vai. Eu acho que você tem poder, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora, tô parecendo uma bolinha de pingue-pong, velho. Ah, velho, princesa, você tá muito hardcore, mano. Ai, 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 ai. Nossa, muito hardcore. Nossa, eu não vi nem o personagem card. Pô, tá muito peso, velho. Antes eu só tirava em primeiro, velho. Agora, nenhum. WTF, happy here. Ah, outra treta, hein? Que treta, né? Todas são rápidas. Ai, meu Deus, eu tô perdendo muita rápida. Princesa, eu finalmente vou... Ai, boneco de neve do caralho. Ai, não. Ó, eu raiou. Não, não sei. Quase sempre. Ai. Ihiii. Ai. Ai. Eu tô hoje. Ele é pra você. Ixi Maria desvisa do boneco de neve aqui. Ixi. Ai, quase que... Nossa, tem que ir perto. Vamos pegar no casco aí. Vamos pegar no casco aí. Vamos pegar no casco aí. Hã? Oh, quase a 7, hein? É, eu tô no final e vou pegar uma banana. Vou pegar uma banana. Nossa senhora, deu lag no emulador aqui. Eu voltei de novo. Ah, eu roubei banana, velho. Ah, assim parei. Tem coisa tanto mais útil pra roubar na vida. Vixe, essas coisas estão fazendo aqui. Quem tá com a banana aqui? Quem tá com a azul? Ai, ai, ai. Cara, eu tô roubando. Nossa, para de jogar em 150 cilindrados. Vira, pai. Ai, eu acho que vai. Ai, não dá pra passar aqui não. 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 Ai, ai. Shining star. Ai, acho que só... Nossa, a melhor em doida é banana. Ai, que da menina. Nossa, foi... Ah, não. Caramba. Puta que parede. Opa, toma. Tá, eu abro. Tô muito longe. Ah, não. Não. Puxa. Puxa, cá. Ai, Mario. Puxa. Uh, o mar da banana. A banana do mar. Ah, eu peguei. Então é primeiro? O que aconteceu com o último? Ah, o primeiro, né? Vai, 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 vai. Não. Não, não. Toma. Fantástico. 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 Vé, não devia ter um milésimo. Pô, eu vou querer ver isso de novo, cara. Fantástico. Ah, não. Foda, gente. Cara, eu não peguei nenhum em primeiro ainda, véi. Só em segundo, ó. Só tem segundo ali. Ufa, que pariu. Habilidade. Habilidade, tá? Tiii. Você tinha o nariz maior. Não, o nariz maior do que eu acho é difícil. Coloca a minguinha, mano. Gente, essa é tensa. Essa daqui, cara. Yoshi, tinha o botão de mostrar que foi. Ixi, essa não é que eu não falo, né? Não, não vai. Essa daqui. Nossa, parra, eu vou cair em todos. Olha o corpo mágico. Nossa. Pô, você tem que segurar a gente. Gastei, Rafael. Você que... Eu que soltei. Então, e o meu foi junto. Não falou que não tô de nada. Como assim? E eu já lia o raio. Ei, peraí. Ó, eu só fiquei visível, caralho. Ninguém tinha item. Eu não toquei raio. Não, eu não toquei raio. Não, eu não toquei raio. Ai, caí. Quem tem o quê? Fala aí. O que vocês tão tirando aí? Caralho. Ah, um cogumelo. Ah, um cogumelo. Ah, uns três cacos com vermelho, pô. Espalha aí. Foi querer roubar, mano. Tem alguém atrás de mim aí que tá tendo um... Nossa, olha. Um moleque da visão. Não, tá assusto. A princesinha tá lá em Last Ones. Olha lá, acabei de passar de novo por ela. A caralho. Acabei de dizer. Oh, oho, oho, oho. Triste, hein? Ai, 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 ai. Ah, caralho. Não, para de rodar, Yoshi. Vai, corre. Não! Não, não, não! Não, não, não! Para com isso, cara. Não, 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 não. Ai, quem... Tá me vendo, tá me vendo. Nossa, comendo dois, tudo bem. Você tá me vendo? Eu tinha três. Vermelho, hein. Agora eu toquei a minha mãe. Não, era a Redic... Mano, eu acho que tá rodando muito, Paulo. Pra que você pôs os 150, caralho? Ah, não era pra ter lançado aqui. Ah, não! Não, não! Mano, eu... Cara, foi a coisa mais incrível que soltou esse raio nessa hora. Nossa, é, foi incrível. Você jogou com o nosso... Gente, dá boa, acho que é melhor na curva. É muito curado pra ganhar, ela tá comemorando. Ela tá comemorando. Ela tá no finalzinho da curva, e eu falei, não, não caí, não caí. Velho, tá muito desmontado essa boca. Tava mal e mal. Isso aqui é clássico, hein? Ai, eu não posso, velho. Vamos lá. Ó, durmo! Nossa senhora, não consigo nem sair o controle direito. Ai, caralho! Precisa, ela tá até pulando, velho. Até rodou, até rodou. Eu vou atingir. Vai, Marta, então é essa. Nossa, thank you. Caraca, velho, tá muito louco o agulho aqui. Eu não consigo ficar na pista. Bati. Eu não sei, é o primeiro quarto. Primeira, quarta, segundo, segundo? Não entendi nada. Eu fui de primeira, quarta, segundo. Tá todo mundo muito junto aqui. Oh, caçamba. Eu também fui de quarta, primeiro, e segundo agora, em dois segundos. Ah, mas você tá longe, gente. Deve ser esforço. Para, Mário. Cara, você deixou pra trás. Ah, mas ainda roubou o item. Tipo, foi algo foda. Vixe. Oh, chique. Tá longe agora, gente. Cara, eu tô muito ruim. Ai. Vai, Mário. A gente vem agora. Oh, tem uma animinha. Que isso, cara? Como é que... Nossa, obrigado aí, viu? Ai, me fui embaixo toda. Obrigado, obrigada. Maruzinha. Não. Eu não consigo sair mais. Ah, o que aconteceu? Não. Marra, vá. Ai, de caramba. Ah, não, vai me passar, vai me passar. Eu vou tirar uma raiva. Ah, não, 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 não. Ah, não vai tirar, não. Ah, eu podia tirar cinco segundos. Cinco. Oh, não, não, não. Eu vou voltar.